Sabe aqueles... Aquele negócio que dá choque pra você ficar muscular? Sei, sei. Vai sentir mais agora. Tá sentindo mesmo? Sim. E tá muito ruim. Muito ruim. Ó o garoa estruturando as pessoas. É sério? Tá sentindo mesmo? Tô. Caralho, deixa eu ver. Põe em mim aqui. Será que é a causa da tinta? Talvez. Eu não tô sentindo, sério. Vou tirar então. Não, não tá forte. É tipo um formigamento. Não, mas deixa eu ver. Deixa eu ver em mim aqui pra ver o que você tá pegando. Será que ele tá conduzindo pela pele? Não sei. Não sinto absolutamente nada. Vou botar fora do negócio. Põe mais perto. Sente? Não. Ainda. Sente? Não. Mas aqui você sente? Tá um formigamento tipo aqui assim. Olha que legal. Será que a gente... Vamos botar um... Tem um eletroíma aí? Vamos botar... É, é. Deve ter dado... Pega o LED aí. Tem um LED aí. Tá vendo? Olha quanto LED tem aqui, cacete. Puta, agora que eu fiz o LED. Se fosse cobra, a gente ficava. Deixa eu ver. Rolando uma indutância aí, ó. Deve tá rolando uma indutância aí, ó. Deve tá rolando uma indutância. Do espiralzinho aí. Então, ok. Você vai tentar ligar ele a distância? Eu acho que você não... Você vai tentar ligar ele a distância, é isso? É, lógico. Ou você vai encostar? Não, eu vou encostar aqui no celular em você. Ah, tá. Não, não. É que eu achei que você ia tentar ligar por indutância. Que não vai funcionar muito bem. É, é de java. Eu vou sacar com a raiva de java. Pô, a idade tá certa? Tá. Uma vez que você não gosta de desligar. Segura o LED ali, vê se... Esses vai... Não, não precisa acender. Au! Acendeu ou não? Não, mas eu tô sentindo formigar de novo. Acendeu ou não? Não. Tem o LED aqui direto. Vai queimar, né? Vai lá. Só um pouquinho. Tá assim, né? Tá, bom. Ah, tá. Vocês testaram continuidade daqui até aqui? Não testaram. Talvez esteja muito longe, né? Vamos tentar o LED mais perto pra começar? É, porque eu acho que a resistência tá... Segura aí, vê. Ela tá com resistência muito grande. Ela acendeu. Tá acendendo bem pouco. Mas é bem pouco, a resistência tá bem alta. Pega a 220 lá. Agora não tá acendendo. Tá acendendo muito pouco. Tá, nossa. Muito, muito, muito pouco. Nossa. É. Agora acendeu mais forte. Aqui. Mas você continua sentindo desconforto quando ele acende? Sim. Mas é onde? Tipo, na mão inteira. Não, muito melhor. Eu não tenho terminação nervosa o suficiente pra saber exatamente o ponto. Tipo, a mão inteira tá formigando. Peraí, deixa assim só pro Mike filmar acendendo o LED uma vez na vida. Não dá pra eu não sair no final de dia. Não dá pra eu não sair no final de dia. Ela tá sem nenhuma.